Vamos de esporte agora no Link Vanguarda? A partir de amanhã, São José vai ser a sede de um torneio internacional de rugby. O interessante nisso tudo é que vem atleta de tudo quanto é país. São oito países diferentes e eles têm menos de 20 anos. Um domingo de manhã gelado e essa molecada não estava nem aí. É que eles tinham bons motivos para levantar da cama. Um deles foi o convite para participar deste momento. A cerimônia de abertura do torneio mundial juvenil de rugby. Esse aí é o Leone. Ele tem este tamanhão, mas só tem 14 anos. Nem preciso dizer que ele estava felizão de poder estar ali, do lado dos atletas. É bem divertido porque vai ser aqui no Brasil e a maioria dos jogos vai acontecer perto da minha casa. Eu não vou querer perder nenhum e eu sei que minha mãe vai fazer a mesma coisa, não vai deixar nenhum para trás. Aqui na região, o rugby não para de ganhar novos jogadores. A Ana Beatriz conheceu o esporte faz pouco tempo. Eu conheci o rugby porque o professor Pedro e a professora Natália foram na minha escola apresentar o rugby para a gente. Você gostou? Sim. Pretende ser profissional? Sim. 460 atletas vieram para o torneio que conta com oito seleções. Brasil, Canadá, Hong Kong, Japão, Portugal, Quênia, Tonga e Uruguai. Eu acho que São José tinha a configuração perfeita para receber esse evento porque não é uma cidade tão grande quanto São Paulo, mas tem a infraestrutura de uma cidade grande para poder providenciar os níveis de serviço necessários para as equipes. Então, para nós, foi muito estratégico trazer para cá e para também agraciar a comunidade local do rugby. Essa é a primeira vez que o Brasil vai sediar um torneio mundial juvenil de rugby, que é a segunda divisão do rugby. Para a seleção brasileira, uma certa vantagem de poder jogar em casa. E para jogadores da cidade de São José e Jacareí, que estão entre os convocados, uma oportunidade para jogarem juntos pelo Brasil. O Rafael e o Nasson estão entre os convocados do time do São José. É uma emoção porque são vários atletas que estão tentando disputar essa vaga também. Então, nós temos que estar trabalhando duro para poder estar representando eles também. Jogar em casa sempre tem uma emoção a mais. A gente tem apoio da família, do clube, os amigos sempre estão presentes. Então, isso ajuda a gente, põe a gente um pouco mais para cima também. O Eduardo joga pelo Jacareí. Um sonho, né? Desde criança, quando a gente entra no esporte, eu ouvi falar muito desses torneios. E, meu, muito feliz e bom representar também o país e o vale aqui, né? Hoje, nada de disputa. Os jogos só começam na terça-feira, no estádio Martins Pereira. Pode até ser a segunda divisão, mas para quem vai se enfrentar, o clima é de Copa do Mundo. O capitão canadense diz que o treino de um ano é para isso mesmo. O treino de um ano é o mais importante para nós. Que legal. Imagine você, jovem, praticante de esporte, viajar para outro país e encontrar várias pessoas de vários países diferentes fazendo aquilo que gosta, né? Jogando rugby. A estreia, então, da competição internacional vai ser amanhã no Martins Pereira. É entre o país de Tonga, que é uma ilha do Pacífico, contra o Canadá ao meio-dia. Já o Brasil joga às duas horas da tarde contra o Japão.